Fala galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de... Arque e Fijuto. Olha o Peter aqui. E o Isaías me deu um ferox. Caraca, olha esse ferox. Eita, menino. E aí? Olha só. Ué, o que houve? Travou? Travou. Ah, internet. Internet. Aí, voltando. Mas o que é que tu tá falando? Meu Deus do céu, que bicho mais burro. Tá com madeirinha aí, menino? Tá com madeira no corpo? Ai, ai. Vamos botar aqui... Só dá pra upar ele pequeno, pessoal. Bom, então a gente vai upar aqui... Vida. É... Deixa eu ver. Ixi... Deixa eu ver aqui. É... Peso... Não. Dano. Aí, ele já calcula aqui quanto que ele vai ganhar... Quando ele ficar mais forte. Aí, ó. Vou botar uma vidinha aqui também, né? Aí, agora um... Dano. Tu é bonitão, hein? Tu é macho. Tu é bonitão, zoinho. Olha isso, cara. Ué, tu tá comendo? Tu tá comendo? Tu tá comendo? Ah, tá comendo frutinha? Vem cá, amigão. Vem cá. Ai, ai. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, o Peter tá fazendo a base aqui, tranquilo. Cara, esse dragão aqui... Esse dragão aqui tá bonito, hein? Tem um dragão de quê, amigão? Deve ser um dragão de fogo, né? Por falar em dragão de fogo, tem um... Um raptor ali. Aqui. Vamos tirar uma... Uma print desse amiguinho aqui nas costas. Aí, ó. Ô, meu Deus do céu. Peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar essa máscara da cara. Aí, ó. Pronto. É melhor. Opa. Aí, ó. O Ferox é muito bonito, cara. É aí, ó. Temos um Ferox. Ganhamos um Ferox de presente. É isso aí. Bom, vamos ver o... Aperta, dá um soco aqui que ele já volta com a câmera normal. Beleza. É... É isso aqui. Nossa! Que claridade na cara. É... Aqui estão as Criofrio. Essas aqui são de quem? É... Já vamos ver, já. Fêmea de quê? Raptor 198. O que é isso aqui? Que bicho é esse? A Petra aqui é a Criofrio do Petra, então. Então, se essas aqui são as dele, então as minhas estão ali do outro lado. Agora... Lala... 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 Ah... Vamos ver... Deixa eu ver... Shini Shini? O que é Shini? Ah, é o Ivory de gelo que deixaram aqui Eu não sei quem foi que deixou, mas deixaram um Ivory de gelo aqui pra mim quando eu entrei Fêmea Red para Moisés É? Cara, tem um monte de Dino aqui que eu... Quem é isso aqui? Ah, rola bosta Hum É, minha mão Onde é que estão os O Rex Boladões aqui Rex Tech, 180 e pouco Para, 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 para Para, para O Dragão Milenar Está aqui É, cadê Aqueles Rex bolados que a gente Tinha? O que é isso aqui? Hã? Ah, Maywing As Maywing Essa aqui também é minha? Vamos ver Cala a boca, Urubu Ah, aqui Aqui temos um Rex Aí, ó Esse aqui é um macho Aí, ó Mostrar para vocês Em primeira mão O nosso Rex Só que ele não está com sela, né? Temos que fazer sela É, vamos ver se tem Coisa aqui Para fazer a selinha Sela O que é que faltou? Metal Tem metal aqui na forja? Deixa eu ver Temos metal aqui, ó Uh, legal Aí Agora sim Já podemos fazer a selinha Do Rex Selinha do T-Rex T-Rex, T-Rex Bora Aí, pronto Sela pronta Tá legal, amiguinho Você Você Fica aqui Beleza? Aí Aqui É massa Aqui é a animação dele comendo Tá legal, T-Rex Aí Sabia que não tinha sela Ué, onde é que vem esse pó? Aqui, cara E aí, Rex Como é que tu tá? Isso aqui, pessoal É a combinação Da Nil Que ela trouxe pra nós Aí Era 147 pontos Em dano Aí Já começou a nascer Com 149 Esse aqui É um dos primeiros Do 149 Ah, vai, vai Se catar Tu tá com sede Toma água Aí Chato Do caramba Onde é que tava Aquele Raptor Orelhudo Que tava aqui Ó Tem 62 Levels Isso é bom Vamos botar aqui Uns 40k de vida Aí E agora o resto Tem dano Vamos fazer um teste Com você 2k e pouco De dano Será que ele faz algum Estrago? Deve fazer, né? É Tira essa pokeball da mão Orelhudo Isso Tu tá no neutro Tu tá no Tá aqui Volta Aqui Neutro Onde é que tava Aquele raptor Cara de pau Que tava aqui Tinha um raptor Aqui Sem perder Sem levar Dano Né Rex Vamos caçar Alguma coisa Amigão Vamos ver O teu poder Opa O que é aquilo O que é aquilo ali Batendo asa Alguém Que achou Aqui O morcego Dele Ficou Aqui Primeiro Deixa eu Me livrar Daquele Bum da mole Que tá Perto da base É E eu esqueci Uma coisa Né Gênio Como é que eu vou subir Ele depois Burrão Hein Burrão Papai Chegou O papai Chegou Papai Chegou Papai Chegou Trema De medo Cala Boca Aí Toma Dois Cai e pouco De dano Rapaz Isso vai fazer Um estrago No boss Vamos ver Aquele Morcego Ali Como é que é A parada Aquele morcego Ali Tá Vamos se afastar Aqui Aí Come aí Vai Esse morcego Aqui Abandonado Aqui Não tem Ah Tá com celu Pensei que tava sem celu É Coisa estranha Agora quero ver Como é que eu vou subir Lá Gênio Não trouxe Nenhum voador Aqui Mas eu sou muito Inteligente E agora Como é que eu vou subir Ali de volta Hein Hein Seu grande burro E agora Hein Gênio Sobe aí Como agora Hein Como é que vai subir Agora Gênio Ah Matei uma Carbonema Nem vi E agora Como é que a gente Vai subir Aqui Tem que ter Alguma coisa Aqui Pra gente subir Aqui né A gente tem um bom espaço Aqui pra fazer A base Pessoal Olha só Fora essa parte Fora essa parte Ali em cima Onde tá a base Dá pra gente Ampliar Aqui ó Fazer uma boa Boa limpeza diária E E expandir a base Eu acho que dá pra subir Por aqui Deixa eu ver A base da Newell Ela fica Ela aumentou ali Ela deu uma boa Aumentada Ela deu uma boa Aumentada ali ó A mantinha Que vai ser Mensagem na hora Aí É Pra acabar Né chat Fiz rapidinho Aqui Mas não O ar Que tem que Mandar mensagem Na hora Aí ó Assim Agora sim Uma print Bacana Então a nossa Querida Newell Tá aqui Aqui é a base Dela E a nossa É aqui Atrás Ah Dá pra subir De boa Pensei que não Não dava Legal Assim Facilita muito Vamos ver Se Se eu acho O anquilo Agora Eu não O que é aquilo É O que é aquele Amarelo Ali Ah Tinha que ser Né Aqui Ó Internet Ó a internet Internet Tá E aí Robert Toma Esse rex aqui A linhagem Dos rex Vai ser forte Imagina Imagina quando Vier com vida Também Vier mutado Em vida Aí Aí pronto Né Amanhã O de noite Eu vou ver Eu vou ver se Entro aqui Pra ajudar O Petra Eu vou Ajudar A farmar As coisas Que é ele Que ficou encarregado De fazer a base Levou dano É sério Ah Levou daninho Foi Ai Tadinho Dele Bocó Ah Filho Ah Que coisa O arco Sempre dando Um jeitinho De Bugar Né Ah Também não Cabe nada Aqui Não foi Aqui que eu Peguei Né Espertão Aí Onde é que Tá esse Tal Dragão Red Aqui Dragão 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 Red Cadê Que eu Tinha visto Cadê O dragão 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 Ué O que é isso Aqui Ah É um morcego Isso aqui É o Shining É o Shining Que eu Tinha visto E Cadê O Isso aqui Ah A fugilista Tá aqui Hum Legal Se a fugilista Tá aqui Então A gente vai Aproveitar E vamos Farmar Um Metalzinho Pra deixar Pro Peter Aí Ajudar Ele Aqui ó Metalzinho Aqui ó E a Lerquina Tá aqui Coitada Trabalhou Pra caramba Essa Lerquina Fazendo a mudança Trabalhou Pra o caramba Deixa eu Desligar o Gama Aqui agora Aí Vamos ali então Farmar um Metalzinho Né Pra deixar Já dentro Da forja Ali pro Peter Aí Vamos lá Menina Ah Tem metal Aqui bem pertinho Metal Petróleo Já facilita Muito Caraca Olha só Nossa Tá Peraí É Peraí Deixa eu ver Ah Ela tá Expandindo Pra cima Ah Tá Certo Olha Tirar uma print Pra postar No Insta Aqui ó Aqui a base Da Nil Ela tá fazendo Uma Super base Cara que bonito Esse xadrez Aqui ó Olha isso Mano Ficou Da hora Ficou da hora Ficou da hora Vamos aqui Metal E o petróleo Aqui é bem pertinho Da base Ó Eu só queria saber Quem é o Inteligente Que Fez uma base Aqui onde Spawna metal E petróleo Ainda boto Pilares Aqui Não sei Pra que Quem é Que vai querer Construir Aqui Ó Vê Ali já Não tem Já não Tem metal Ali ó Tinha um metal Ali na frente Aí prejudica Os outros Que querem Farmar Vocês devem Lembrar da Fugilista Lembro Né Aqui ó 150 Deu uma Certa Dor de cabeça Não ela Mas Porque O local Que ela Tava Era Tenso Era bem Tenso Né Amigona Eita Nois Olha aí Olha Que já Encheu Meu saco Deu lag Deu Robeck Passarinho Chato Não tem Nada Pra te Fazer Não Passarinho Xarope Vem 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 Saiu corridaço, é? Opa, estamos pesados. Ah, também, né? Pedra pesa pra caramba, ele não tem redução de peso na pedra. Olha, temos até uma carninha aí, ó. Aqui o Bruno botou umas bombas aqui, ó. Pra coletar petróleo, assim é bom. Vamos lá. E eu coloquei petróleo. Aí, ó. Opa, tem bastante metal aqui agora. Ó, já ficou pesado de novo. Pedra pesa muito. Aí, a gente tem que escartar a pedra aqui. Pedra a gente farma facinho, facinho. Aí, pra cá. Esse Fijodur é apelativo demais nessas águas aí, véi. Se você não tiver um dino aquático tancado e forte... Hum... Olha... Você morre fácil. Seu dino morre fácil. Por quê? É muito alfa nesse mapa. E megalodon alfa aqui... Não é... Um ou dois ou três. Quando tu vê, tu tá cercado por quatro, cinco megalodon alfa. É muito alfa. Muito. Muito alfa. Vamos lá. Vamos que tu chega. Vamos lá. Aí, ó. Muito bom. Ah, se dá pra levar. Tranquilo. A pedra é que pesa muito. Mas aí... Ela tá levando... Seiscentos. Mil e duzentos. Mil e oitocentos. Dois e quatrocentos. Três K. Três e seiscentos. Quatro e duzentos. Quatro e oitocentos. Cinco e quatrocentos. Cinco e seiscentos e... É... Cinco e seis... Quase cinco e setecentos. Leva até mais. Ela leva até mais. Um pouquinho. É... Ela me ajudou muito lá no Lost. Foi com ela que eu criei aquela base... Imensa lá no Lost. E agora ela... Vai ajudar o Peter. Aí a... A Arlequina nem sente. Esse pezinho aqui para Arlequina aqui é... Fichinha. Não tá em tela cheia, pessoal. Porque não tá indo tela cheia. Não sei por que. Aquela hora deu certinho. E agora não foi tela cheia. Eu vou... Eu vou dar uma olhada depois... Para ver o que que eu preciso fazer... Para deixar em tela cheia. Beleza? Oxe! Cadê a base? Aí, ó. Soltando. Pousando. Mas fala aí. Cara, tá muito mais vivo. Olha só a cor da... Da Arlequina. Lembra que ela não tinha esse vermelhão brilhoso aí, ó. Olha isso. Olha isso. Caraca, mano. Ela tá muito bonita. A cor por causa do celular. Olha aí. Olha isso. Caraca. Tá muito mais bonito o gráfico. Bem mais vivo aí, ó. Ah, não tirou foto com a asa aberta. Vamos ver. Quero tirar com a asa aberta. Vai. Agora sim, ó. Agora sim. Pousando. E aí, menina. Deixa eu tirar uma pintinha do teu ladinho aqui. Olha só, cara. Ela olhando pra mim, mano. Que massa, velho. Ela olhando pra mim. Aí, ó. Ah, sim. A cara dela aqui é engraçada. Ela olhando bem sério pra mim. Sério, seu larga. Não vai tirar foto? Vai. Ah, meu Deus do céu. Tira foto aí, filho. E aí? Vai tirar foto, não? Ah, mano. Sai daí, sai. Sai daí. Ô, bicho burro. Isso. Agora sim. Valeu, olha aqui. Aí, vamos espejar aqui o metalzinho, ó. Olha como tá bonito aquilo também. Olha a cor. Cor bem viva. Mano, essa minha internet tá uma porcaria, velho. Tá. Tá uma porcaria a minha internet. Aí. Travou de novo. Ai, ai. Internet aqui no... Caiu e agora tem que ligar a VPN de novo. Só que agora já tô pegando fila, né? Então, eu vou dar encerrado o vídeo por aqui, pessoal. Como vocês podem ver ali, ó. Olha ali o sinal do Wi-Fi caindo direto ali, tá vendo? Tá complicado. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou avisar o Peter pra... Que eu deixei... A... O anquilo ali fora. Pra... Pra... Se ele entrar antes de mim. A noite daí ele... Guarda ali. Porque... Aí. Olha o sinal da internet aí. Tá vendo? Ainda bem que ele achou... Ali é onde eu tô, né? Porque já pensou se... Acontece isso na hora que eu tô... Voltando com... Codinho pra base... Em cima da água ali. Nossa. Isso é tenso. Mas, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.